Às vezes não podemos escolher o objeto do nosso amor, essas coisas acontecem ou não, são questões do coração. Ele apareceu de repente, de lugar nenhum, ele caiu do céu, um anjo torto, alto, moreno, bonito, profundo os olhos negros, um olhar selvagem que me dava medo, ao mesmo tempo me atraía como um imã. Nós éramos amantes loucos, cheios de promessa, apaixonados na cama e ao mesmo tempo soltos, prontos para escapar quando segurados com firmeza. Eu sabia tudo sobre ele, menos a verdade. Ele era tão esperto para fugir das minhas perguntas diretas e eu entreguei o rio. Eu amava ainda mais, eu transportava de paixão até meu último fio de cabelo. Numa manhã eu acordei e ele não estava mais ao meu lado. Associação! 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 Ele não deixou nenhum sinal, não escreveu nenhum biquete, como nas novelas de TV. E alguns dias depois, a sua foto estava nas primeiras páginas dos jornais. E tudo ficou claro para mim. Amar um homem sem raízes, sem passados, sem escrúpulos? Eu ainda o amo mais, mas muito mais do que eu amo a mim mesma. Associação! Transcrição e Legendas Pedro Negri